Salve, salve rapaziada do Integral TV Mais uma semana começando aí Estamos na semana final pro Arnold Classic Brasil 2019 E vocês vão acompanhar toda a minha finalização novamente aqui no canal do Integral Pra vocês acompanharem 100% aí de perto a preparação assim como a gente fez lá em Ohio E eu vejo que muitos atletas, muitas atletas, muitas pessoas tem dúvidas do que comer na fase final Do que fazer, quais alimentos tirar, quais alimentos colocar, quais alimentos da preferência É claro que isso é muito individual de cada pessoa né Então assim, eu vou passar pra vocês aqui o que eu costumo fazer, o que eu acho certo, o que eu fiz e deu certo E por que deu fazer assim Então a gente vai passar bastante informações aqui pra vocês essa semana Em relação a dieta, em relação ao treino, eu acho que vocês já sabem bastante coisa de treino A gente já posta muita coisa aqui de treino pra vocês Mas lógico, vocês vão acompanhar os treinos finais também Que é bem legal, é na raça mesmo Então a gente quer mostrar isso pra vocês Mas a gente quer mostrar mais detalhes de finalização E esse tipo de conteúdo pra que vocês tirem proveito disso tudo né Dessa finalização toda Então assim galera, falando de dieta tá Por onde que começa a sua dieta? Pela escolha dos seus alimentos Não adianta você, ah eu como carne moída Mas você vai ver lá, a carne é 50% gordura e 50% carne Isso não adianta pra você Então qual que é a dica que eu dou pra vocês? Eu aqui perto de casa tenho um açougue que quando eu mudei pra cá Eu encontrei ele né E normalmente esses açougues de bairro assim Eles são mais no estilo igual tem no interior Mais conservador Então a procedência dos alimentos são melhores E quando eu vim aqui, conheci esse açougue Vamos sair da rua aqui né Maurício Que daqui a pouco eu vou tomar uma buzinada Eu não tô afim de tomar uma buzinada Sem carboidrato Então galera, quando eu conheci esse açougue Eu vim aqui e conversei né Com as pessoas que trabalham ali, com os funcionários Expliquei, falei, ó eu moro aqui perto Eu sou atleta E eu preciso de uma carne limpa De uma carne de qualidade Vocês conseguem oferecer esse produto pra mim? Né Sempre que eu precisar Vocês conseguem mandar o frango limpo? Vocês conseguem mandar a carne de patinho a mais Com menos gordura possível? Enfim E eles falaram Não, com certeza a gente pode te atender E eles até me falaram Sobre a procedência da carne e tal E eu achei bem legal Então assim Eu acho muito interessante você começar A partir daí Sabe? Na escolha De onde você vai comprar os seus alimentos Né Pra você ter uma escolha boa nos alimentos Então você que é do interior Provavelmente você tem Isso com mais fácil acesso Né Quando eu morava no interior Os açougues A maioria dos açougues Né São assim São de qualidade Então Agora quem mora aqui na grande capital Né Em São Paulo É um pouco mais difícil Porque aí você acaba Se rendendo a comprar tudo no mercado Né E esses grandes mercados Eles não dão preferência pela qualidade Né A gente sabe disso Eles dão preferência pela quantidade Né Quanto mais você compra Mais você tem desconto E assim por diante É a maneira que funciona tudo Então Escolha Seus alimentos bem Tá Tanto como Tanto carne Frango Peixe Tanto todas as proteínas Quanto os legumes também Tá A gente tem que se preocupar com isso também Legumes Né Batata Todos os tubérculos Para você também ter Sempre alimentos de boa qualidade É Tem muitas pessoas que gostam dos orgânicos Né Eu acho que é uma opção válida Porém aqui no Brasil É um pouco caro ainda Né É Mais ou menos duas vezes o valor De um alimento normal Se você tem condição Faça Com certeza Isso vai trazer Mais benefícios ainda Para a sua saúde Né E Agora se você não tem condição Pelo menos De comprar orgânico Pelo menos escolha Faça boas escolhas Tá Então vai Conversa Tudo que você quiser resolver Conversando Você consegue Então você chega Para o cara da sua Que fala Ô mano É o seguinte Tá vendo essa foto aqui Ó Sou eu competindo Para eu competir assim Eu preciso me alimentar bem Para eu me alimentar bem Eu preciso ter algum lugar Que compra alimento bom Você consegue me oferecer Esse serviço Esse produto E aí É assim Você desenrola Então vamos ali comprar Essa semana Vocês vão perceber Que a minha dieta Muitas pessoas Acham que na semana final Tem que Não é que acham Tá É que existem vários tipos De preparações Mas muitas pessoas Né Preparadores E atletas Na semana final Gostam de utilizar Por exemplo Só um tipo de proteína Ou dois tipos No máximo Por exemplo Tilápia E ovo E ovo É claro De ovo São os mais comuns Que eu vejo a galera Utilizando na finalização Mas vocês vão ver Que na minha dieta A gente usa Todos os tipos de proteína Todos os dias Tá A hora que chegar lá em casa Que eu for cozinhar Minha próxima refeição Para treino Eu vou explicar um pouquinho Mais disso aí Para vocês Então agora Vamos lá comprar Todas as carnes E frangos Que eu vou estar utilizando Durante essa semana E depois a gente vai lá Para casa E a gente vai continuar Esse papo aí Para vocês Tá bom Então é isso aí galera Se você não é inscrito No canal Já se inscreva Dê seu like Deixe seu comentário Construtivo aí Para a gente continuar Fazendo esse trabalho Para vocês Tá bom Tamo junto Essa é ele Que me atende Todos os dias Toda semana Pega as carrinhas dele Esquece Tem as carnes Esquece Tem um problema Às vezes eu esqueço Tava explicando Pessoal Que isso É Beleza Vamos lá Tem freguei Ok Tem Tem Fraguei um bom Dá 3kg de filé Para mim 3kg Vou pegar Para vocês Já Semana que vem Eu ia pegar Um monte de picanha Essa semana Mas isso acontece É o seguinte Então Acabou Para você Já preparado Fechou Tem um patinho Bonito aí Também Tem Vocês cuidam direito Do Rafa Aqui 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 Eles se alimentam Super bem Ele pode comer A mistura daqui Que não passa mal Não É Por isso que ele está Nesse físico Sabe Porque sai Coisa boa Dá uma americana Duas O que mais tem Tem couve É que não dá Para ver O que tem Dá dois pacotinhos Nessa americana É Duas Americana Deseja a sorte Aí Quanto mais eu ganhar O campeonato Mais carne Eu vou ter Comprar Porra A torcida É grande Aí sim Esse é bom Maurício Será que pode ser Desse prém Grande É Eu acho Que pode Será Aí depois Se você ganhar O campeonato Você vem Faz a queda de braço Com ele Mas tem que valer Tem que valer Os 5 quilos De picanha Tem que fazer valer O final de semana Mas foi ele que chamou Você foi desafio Não foi não Foi ele Foi ele que chamou Ele que desafiou Agora Vai passar na internet Compunha lá Deus américa Aí Assiste lá no canal Da integral Mais bem ao vivo Deve ser bem melhor Mais emocionante Mas como é que faz Para isso A gente que segue Aí tem que comprar Ingresso no site Qual é o site Que está vendo Arnold Classic Arnold Classic Arnold Classic Arnold Classic Vamos dar uma olhadinha Vai lá Quero ver Valeu Obrigado Tchau gente Obrigado Obrigado Boa sorte lá Obrigado Vamos lá Não esquecer nada Hoje não Aqui né Terra da garoa Chovendo Bom galera Compras feitas Vamos lá em casa Ainda bem que tinha um Mercadinho aqui do lado Eu comprei a água Já que precisava Já era Vamos lá para casa E Vou mostrar para vocês Acho que vocês viram ali A procedência da carne O carinho que eles cuidam Do alimento Isso faz toda a diferença Mas eles chegando lá em casa Eu vou mostrar para vocês Talvez vocês não tenham visto ali ainda Como que eles embalam Certinho Bonitinho Embalada vácuo Tudo isso para preservar o máximo Do alimento E isso é bem legal Isso vale É muito valioso Para nós atletas Vamos lá Essa semana Meus pais chegam em casa Depois de 3 anos Que eles Viram a minha última competição No Brasil Que foi Brasileiro de 2016 Todos os campeonatos Que eu competi Eles sempre foram Aqui no Amador Que foi aqui em São Paulo Eles sempre foram E Depois que eu me tornei profissional Em 2016 Eles não conseguiram Ir em mais nenhum Porque todos são fora do país Então fica um pouco Mais complicado E Depois de 3 anos Eles vão estar lá comigo Vivendo esse momento Junto comigo Isso é muito legal Vai ser bem emocionante Porque Eles sempre me apoiaram Desde o início Eu sempre tive o apoio Dos meus pais Logo no início Eu expliquei para eles O que era o esporte O que Eu iria fazer E eles sempre me apoiaram Sempre me incentivaram E Através do apoio deles Eu me sentia mais motivado A fazer tudo Que eu Que eu tinha que fazer E o resultado É esse aí Que vocês já sabem E acompanham diariamente Aqui no canal Competi aqui Para o meu público Para a minha torcida É uma expectativa Muito grande Que gera Em cima da competição E É uma pressão Querendo ou não Cria uma pressão Em cima De nós Atletas Principalmente Aqui do Brasil E Mas eu estou preparado Tranquilo É o que eu estava conversando Com o Maurício Aqui Tem que estar preparado Mentalmente Para todos os desafios Esse é mais um desafio Apenas mais um desafio De muitos ainda Que estão por vir E eu estou preparado 100% Para ele Espero apresentar Meu melhor físico Lá em cima daquele palco A gente está trabalhando Duro para isso Saindo do campeonato Já pensando em outro E eu acho que a gente Vai conseguir trazer Um pacote um pouco Mais refinado ainda Para esse campeonato Para esse show E vai ser emocionante Vai ser Muito bom Ter a torcida De todos vocês Lá Comigo Ter Essa energia Que eu sinto Lá fora De vocês Mandando mensagem E tal Ali comigo No dia Gritando E incentivando Eu acho que isso vai ser Peça fundamental Para esse campeonato Para esse show Ser histórico No Brasil E Vamos fazer os gringos Tremer aqui na base Na hora que Vê a torcida Tem que assustar Os malucos É isso aí galera Vamos lá em casa Agora Está quase na hora De eu fazer minha refeição Estaria bem mais feliz Se já estivesse na hora De eu fazer a refeição Porque eu estou morrendo De fome E aí galera Para vocês entenderem Quando eu falo de qualidade É isso O alimento todo embalado É vaco Certinho Bonitinho Limpinha A carne bem limpa Pode ver Isso aqui é normal Ter um pouquinho De nada de gordura Mas É bem pouco Então galera Você aí Procura um lugar Que você consiga Comprar o seu alimento Com qualidade Que isso vai fazer Diferença na sua preparação Até mesmo No sabor Dos seus alimentos Às vezes A pessoa pode falar Ah mas deve ser caro E tal Não Tipo É o mesmo valor Praticamente Talvez um pouquinho Mais caro Mas bem pouco Mas vale a pena Vale a pena sim Bom vamos lá galera Semana final A gente tem Toda manipulação De sódio De água De carboidrato Porque é a fase De depressão celular É a fase onde a gente Realmente esgota Totalmente O músculo Para depois Na hora do carb up E o carb Fazer o efeito Ir ali Para o músculo Alvo Puxar toda a água Que tem Em volta da pele Enfim Isso aí a gente Vai mostrar para vocês Mais no final Da preparação Mas Hoje Aqui ó Esse aqui é o sal Que eu vou consumir Hoje Tá A gente já está Eu já estou na minha Terceira refeição Então já utilizei Um pouco do sal Que tinha aqui E hoje eu estou Utilizando 6 gramas De sal Ou seja 1 grama de sal Por refeição Tá Então o que eu faço Porque é muito difícil Você mensurar Ou você compra Aquele pacotinho De sal De 1 grama Que as vezes Vem mais Ou as vezes Vem menos Então não dá para Confiar 100% Ou você pega Logo cedo Um potinho Assim por exemplo E um scoop Que vem dentro De um Évora Ou de um amino hard Que ele tem Exatamente 5 gramas Tá Ele tem aqui ó 1 grama 3 gramas 5 gramas E aí você consegue Mensurar também Porque a balança Normal Né Essa daqui Por exemplo É dificilmente Ela vai te dar Com precisão Essas 5 gramas Né Não só que você tenha Uma balança igual Do tiozão Que o bagulho é Foda Aí você vai conseguir Mensurar Então Uma dica para você Vai mensurar o sal De manhã Pega lá seu salzinho Coloca no potinho Deixa num cantinho Aqui E outra dica Também é você Acrescentar o sal Na sua refeição Depois que estiver Pronto Ou seja Depois que a refeição Está no seu prato Porque aí você vai conseguir Ter um pouquinho Mais de sabor Nessa fase Então o que eu vou fazer Galera Eu vou deixar O frango temperado A carne temperada Ficar com mais sabor Tá Então vocês vão ver Que é bem simples O tempero que eu faço Bem tranquilo Qualquer um pode fazer Em casa E vai ajudar também Com certeza você Que já está cansado De fazer De comer frango Com gostão de frango Que já está cansado Bom rapaziada, então no frango eu tenho aqui limão, páprica, picante, pimenta do reino, alho. Normalmente eu colocaria aqui um pouco de mostarda também, mas como tem um pouco de sódio eu não vou colocar não, eu prefiro colocar em cima. E aqui no filé a gente tem o mesmo tempero, só que sem a páprica. Então é só pimenta do reino, limão e alho. Isso aqui se você deixa, por exemplo aqui eu temperei 2kg de frango, agora na hora que for comer já vai ter um gostinho bom, mas na hora que for comer a noite vai estar melhor ainda. Isso vai te ajudar bastante aí, pra você manter sua dieta. Principalmente nessa fase final aqui, se a gente come tão pouco, é bom comer um alimento gostoso. Acho que isso é fundamental pra mim, sabe? Por isso que eu gosto de cozinhar, porque eu gosto de fazer, eu gosto de ter esse tato sabe, com a comida, e saber que tá sendo feito do meu jeito. Isso me dá prazer na hora de comer. É chato, é chato. Você não pode ter preguiça, se você tiver preguiça, você vai comer seu chinelão de frango mesmo, e já era. Aí é de cada um. Eu não consigo, eu prefiro perder um pouquinho de tempo aqui, fazer com carinho, fazer com amor, e que isso eu tenho certeza que vai me dar prazer e vai, na hora que eu for comer, e vai evitar com que eu fique naquela vontade louca de comer comida fora de casa. Não. Eu vou comer o que tem aqui, tranquilo. Vai saciar a minha fome, na hora né, lógico. É lógico que nessa fase final a gente fica com mais fome do que o normal, porque a ingestão calórica é muito baixa, né. Mas você comendo alimentos assim, isso te ajuda você não ficar pensando nos alimentos fora de casa, né. Por exemplo, hambúrguer, pizza, enfim, outras coisas que não vão te ajudar nessa fase final. Então tá aqui, esse aqui é o franguinho, carninha que eu vou comer daqui a pouco. Vamos fazer um arrozinho, que também tem um pouquinho de arroz hoje antes do peito. Tchau, tchau. Tchau. Tá aqui. E aí Não tô de bicho é meu amor? É. Eita. Corte de comida. Corte de comida? Meu, tava todas as caixas desses suplementos jogadas pela sala inteira. A louça que cê já sabe né? que a gente tem um combinado você só tá fazendo sua parte que é na semana do campeonato a pessoa escrava imune é verdade com o pessoal então vamos lá na refeição pré-treino terceira refeição tá 200 gramas de arroz 225 gramas de carne uma saladinha à vontade e aqui eu tenho dois esculpas de amino hard para me acompanhar aqui nessa refeição e como vocês viram o sal que eu joguei uma pitadinha aqui em cima que está contabilizado ali naquele potinho seis gramas de hoje tá bom então vamos comer e treinar daqui a pouco e aí 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 1. 2. 2. 2. 3. 2. 4. Desculpe Desculpe de bodybuilder 50 gramas, um pós-training Essa vai ser minha refeição pós-training Depois só de 3 horas que eu vou comer Pega o dedito se quiser Música Fiz a instrução para não se matar no trem Tipo, fazer séries infinitas, tá ligado? Vamos colocar uma coisa boa, fazer de 8 a 12 Tirar o pé um pouquinho hoje ... Música 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 Música